O Ser Desperto, com Silvia Ligabui. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui no meu podcast Ser Desperto. Hoje eu trouxe aqui, gente, pra gente ouvir novamente o Rafael, ele já esteve por aqui. Tivemos aqui um bate-papo maravilhoso e hoje eu tenho certeza que você vai curtir muito. Porque, olha, ele traz pra gente um trabalho que se chama Constelação Akástica. Pra quem não conhece, eu também não conheço e por isso convidei-o pra trazer toda essa informação, todo esse conhecimento, pra que a gente possa usufruir de mais este atendimento. Vocês sabem que eu tô sempre trazendo aqui muitos atendimentos diferentes pra você realmente encontrar aquele que naquele momento vai ser, com certeza, o mais assertivo pra tua vida. Seja muito bem-vindo, Rafael. Eu que agradeço, Silvia. É um prazer imenso estar aqui falando no podcast do Ser Desperto, falando com você. Você sabe da minha estima, não é a primeira vez que eu estou aqui. E também não é a primeira vez, junto com a outra, que conversamos, já fizemos uma série já de trabalhos juntos. Então, é sempre um prazer pra quem não me conhece, ou sempre relembrar, sempre é bom falar. Meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Eu sou psicanalista, psicoterapeuta holístico, astrólogo. Eu trabalho na linha também sempre das práticas psicodinâmicas. E esta prática que a gente vai falar hoje, que é uma prática que eu desenvolvi, através de junção de dois conhecimentos que a gente trabalha, que é a ideia da constelação acástica, que de uma maneira muito simples, mas a gente vai explicar o que isso faz, o que isso beneficia as pessoas, é a junção da constelação sistêmica com bonecos, a constelação sistêmica familiar com bonecos, com a leitura de registros acásticos. Ou seja, é um jeito de você transformar a leitura de registros acásticos de uma maneira interativa e também visível dentro de um plano mórfico com bonecos, ou seja, dentro de uma cena, e que você consiga ter orientações ou até mesmo efeitos que dissolvam crenças limitantes, lealdades invisíveis, e tudo que está carregado, especialmente num campo más com o familiar ou das emoções. Porque uma das coisas que é um diferencial, e as pessoas às vezes veem na divulgação que tem a foto, a gente não trabalha apenas com representantes, tal como a constelação familiar trabalha normalmente, só com representantes da família. A gente trabalha com representantes das emoções, porque ela está dentro de uma ideia de que há emoções que são presas. Você tem lealdades a emoções. Às vezes você tem uma lealdade ao sofrimento. Às vezes você tem uma lealdade a uma crença limitante, por exemplo, da pobreza, ou da tristeza. Então, um pouco trabalhar essas questões com o auxílio dessa ferramenta transcendental, que são os registros acásticos que a gente pode conversar. Talvez seja uma das coisas que, curiosamente, não temos tão... Apesar de muita gente ouvir falar, mas eu vejo que muitas pessoas não sabem direito o que seja, ou têm às vezes alguma dúvida, alguma questão, e a gente faz isso dentro de um espaço holístico virtual, que é o caminhado estelar, o espaço de autoconhecimento e expansão da consciência, que eu e minha esposa, Simone Lee, tocamos, idealizamos. Então, a constelação acástica é um dos atendimentos que fazemos dentro deste espaço, né? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia Ligabu e sou psicóloga transpessoal, atuo em clínica há 29 anos, e os meus atendimentos são realizados online. Nesse canal você vai encontrar algumas técnicas que eu utilizo no meu trabalho, vídeos motivacionais, mensagens do tarô egípcio, que é o tarô que eu utilizo para trabalhar com autoconhecimento. Eu quero falar para você também sobre o sagrado feminino. Eu faço um trabalho com mulheres, que é o Encontro de Mulheres Online, que acontece mensalmente. Eu vou estar trazendo para você aqui alguns conteúdos referentes a esse assunto. Se você tem interesse nesses assuntos, inscreva-se aqui no canal, lembra de ativar o sininho e aguarde as novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho